Ai, garota, pelo amor de Deus, que susto! Ai, desculpa, é que cliente que toma banho aqui no Botecão ganha toalha de brinde. Aqui, ó, cortesia da casa. Ô, obrigado, gostei, hein? Aí, se fosse lá no CT, quando a gente esquece a toalha, a gente tem que secar na base do vento ou do espulhinho, ó. Você mora no centro de treinamento, Michael? E você queria que eu morava onde, hein? Embaixo da ponte, é? Não, né, não é isso, é que seu trabalho aqui, você mora lá. Sabe como é que é, né? Somos praticamente vizinhos. É, aí, o que é que tem isso? Bom, todo vizinho que se preza faz a política da boa vizinhança. Um pede uma xícara de açúcar aqui, outro faz uma visitinha lá. Tá aí, ó. Acho que eu devia te fazer uma visitinha um dia desses. Não, 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 olha só, é proibido mulher lá no CT, tá? Pelo amor de Deus. Ai, mas nem pra levar um baralho e jogar um buraquinho? Aqui, ó, tu só joga um buraco com ele no dia em que eu for o morto! Mãe, o que essa senhora tá fazendo aqui, hein? Não, não, pergunta certa aí, o que essa Maria Chuteira está fazendo aqui, vai! Maria Chuteira sou eu, por acaso? É, por quê? Não, nada não. Até que eu gostei do apelido. Até logo, Marcos. Pode ficar com a toalha. Obrigado, hein? Não precisa de toalha, não. Já me sequei. Até parece que eu te ofereci a minha toalha. Você não é de oferecer nada, né? Depende pra quem. Eu já entendi que você é uma menina séria, tá? Precisa ficar vendendo seu peixe difícil, não. Meu peixe não tá à venda. Agora quer dar licença? Só se você me disser uma coisa. Por que você tá perdendo seu tempo se fazendo de difícil, de mal-humorada, hein? Não conseguiu o que você queria? Fazer as festas no clube? Ou será que esse não é o único assunto que você tem comigo? Eu ia te pedir desculpas por ter achado que você mexeu na minha mochila. Mas com você, qualquer atitude civilizada é perder de tempo, né? Algum problema, Catarina? Da minha parte, não. Nenhum. E, ó, gostei do trabalho que você fez lá fora, hein? Ficou bom? Vambora, Erick. Vambora. Desculpa. Mas é só eu virar as costas contigo que tu me apronta, né, Maico? Ô, maizinha, eu não tava aprontando, não. Só tava tomando meu banho. Sei, sei. Tomando bem na frente da Maria Chuteira, né? Ó, o nome dela é Jabulé. Quer dizer, é Josiane, tá? E, além do mais, ela é a funcionária aqui do botecão. É que tem. Ela só veio trazer uma toalha, mãe. Aceitei porque era de graça. Meu filho, preste atenção. Com a Maria Chuteira é assim. A gentileza de hoje é a pensão alimentícia de amanhã, Maico. Enxuga esses pés direito pra não ter frieira. Tô enxugando, tô enxugando. Mas, mãe, a menina é só minha amiga, tá? Deixa disso, vai. Ô, dona Zica. A senhora tá achando que eu sou otário, ué? Ó, imagina, é otário. Não é otário o nome que se dá pra quem até já arrebentou a mão por causa de rabo de saia? É, eu dei bobeira mesmo. Mas, ó, ainda dá pra virar esse jogo, tá? Ou então tomar um chocolate logo de uma vez, né? Ô, meu filho, preste atenção, Maico. Foi muito difícil arranjar uma vaga pra tu aqui nesse CT. Eu sei. Tu não vai me perder essa oportunidade, que eu te mato. Tá, tá, mãe. Pode deixar. Olha aqui, preste atenção. Eu já chamei essa responsabilidade pra si mesmo, entendeu? Eu não vou dar mais bobeira, não, mãe. Isso, meu filho, é isso. Tá, agora enxuga as orelhas. Vai, vai. Já bolei, já bolei. Vaneiro o nome, né? Ai, Maico, só você, meu Deus do céu. Que que eu? Tá lindo. Aí, nada a ver o Eric ajudar a limpar a nossa pichação. Me liga, Fred. Tá vendo que o cara tá se fazendo de bonzinho só pra voltar com a Catarina? Será? Lógico. Não dá de assunto que o Fred tá chegando aí. E aí? E aí, galera? Qual é a boa de hoje? É, boa pro clube malhar, irmão, que tu tá precisando. Que malhar o quê, rapaz? Tá vendo que o cara tá de repouso? Não tem mais de selo, velho. Vem cá. Esse otário desse Arthur tá pegando a Júlia? Não, cara. Acho que eles estão namorando mesmo. Aí, Franginha, já veio. Tu vai onde, irmão? Já volto aí, já volto aí. Ai, Pedro, tá demorando. Tá um muro não é tão difícil, né? É. Acho que não é. O que você tá falando aí? Ah, esquece. Ah, até que enfim, demorou, Pedro. Se vocês tivessem ajudado, a gente ia terminar mais cedo. Vamos dar um giro no bairro? Quero achar outro lugar pra dar as festas. Oh, e aí, Pedro? Não vai me dizer que você já tá gastando por conta das festas. Nem que eu quisesse, velho. Quem conseguiu a autorização foi a Catarina. Ela que vai dar as festas na caldeira do clube. Ah, mas ela acabou de me dizer que vocês tinham conseguido a autorização juntos e que depois ela ia conversar com vocês sobre as festas. Ela disse isso, é? Disse. É, por isso, é inesperável. É, gente maluca é assim, surpreende sempre. É, gente, ela pode ser maluca, mas foi legal da parte dela. Se ela quisesse, ela podia ficar com o clube só pra ela. Falando na peste, olha quem chegou aí. Eu penso o tempo todo Não é uma boa hora pra vocês entrarem num acordo? Não é, Pedro? Se me deixar Com a pulga atrás da orelha